A Lidiane, ela tem uma história bem legal, porque ela estava passando por uma dificuldade muito grande e quando ela comprou o curso, ela comenta que ela pegou o cartão do pai e saiu o pai saber que ela precisava, ela falou, não, eu preciso comprar esse curso dessa vez, ela estava devendo muito e aí ela, hoje ela é uma auriculoterapeuta, uma auriculover 5K que a gente chama que é um aluno que já chegou em 5 mil reais por mês, mais de 5 mil reais, já faturou mais de 5 mil reais mensais e o que eu acho fantástico de tudo isso, Lidiane, é você chegar no resultado que você está chegando de 5 mil reais, trabalhando 3 vezes, isso é independência, que trabalho que dá isso? Quando que você ia conseguir ficar, cuidar dos teus filhos? É isso que mais me deixa feliz, né? Tu ter uma renda, não trabalhar tanto, né? E ainda poder estar ali, sempre perto das crianças, porque quando eu atendo aqui, do lado, né? Então tu está vendo qualquer coisa ali, tu está por perto. E está sempre, para mim, eu parei a faculdade, parei de trabalhar também para ficar perto das crianças, né? E aí, quando eu procurei a auriculoterapia, eu vi nessa possibilidade de permanecer por perto, mas conseguir uma renda. Quantos filhos você tem? Quatro. Quatro filhos, tá, gente? Só um detalhe aqui, porque às vezes tem gente que fala assim, Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas eu tenho filho. E você trabalha todos os dias, todos os horários? Como é que você está a tua agenda? Só três vezes na semana. Detalhe. Sábado. Detalhe. Três vezes na semana, gente. Só um dia que eu trabalho o dia todo, que é no sábado, e na segunda e quarta, só seis horas. Segunda e quarta, só seis horas. É isso que eu falo em termos de liberdade. Liberdade, ser dono da sua própria agenda, ser dono do seu próprio tempo. E hoje é o que acontece. Que legal, hein, Lidiane? Fico muito feliz de ver você, assim, conseguindo, né, ter os seus resultados, e atendendo pessoas, e ajudando pessoas. Quer dizer, olha, é o melhor dos dois mundos, né? Porque você ajuda as pessoas, ajuda a sua família, tem a sua renda, e aí eu fico, né? Qual formação? Imagina a administração. Como é que seria a sua vida se você estivesse aí com a administração ainda, né? Provavelmente estaria no escritório. No escritório? De oito horas. De oito horas. É, oito horas por dia, provavelmente. E aí, gente, que estilo de vida você quer? Né? É isso que você tem que estar pensando, né? Que vida você quer pra você? O que fez eu comprar foi que a gente estava no auge da pandemia ali em 2020, no final do ano de 2020, e a gente estava dependendo de auxílio emergencial, e estava bem complicada a situação, assim. E aí eu pensei que, do jeito que estava, pior não ia ficar, né? E aí eu estava, já está, a gente tem casa financiada, tem carro financiado, então ia ser só uma coisa a mais. Aí eu peguei o cartão do meu pai, sem ele saber mesmo, foi lá e comprei o curso. Eu disse, não, alguma coisa tem que mudar. E vamos partir por aqui, que eu já vi que tinha dado resultado nos conteúdos que tu disponibilizava, então o curso só tinha a agregar muito mais conhecimento. E aí? E aí? Como é que você foi, assim, começou a atender? Como é que você começou a dar seus primeiros passos? Eu comecei a pôr em praça. Eu comecei, primeira coisa, assim, logo que eu disponibilizaram o acesso, eu já comecei a estudar. Eu fiz os módulos bem rápidos, assim, conforme iam liberando, eu já fazia tudo. E aí comecei a ver a abordagem, né? Que era bem mais fácil, porque o outro curso que eu tinha feito era de uma outra visão, e eu tinha muita dificuldade de gravar aquelas questões dos elementos, eu não conseguia decorar, né? E aí a neurofisiológica é muito mais simples, né, de trabalhar. E aí eu comecei a raciocinar melhor, assim, comecei a implementar nos meus atendimentos, e eu tinha poucos pacientes na época, acho que uns quatro pacientes, se eu não me engano. E nada fixo, assim, muitos me largavam antes de concluir, assim, o plano, porque não dava resultado. E aí quando eu comecei a pôr em prática as poucas coisas que eu ia adquirindo ali no Aécio do Conhecimento, eu já comecei a ver os resultados maravilhosos. E aí quando eu cheguei na metade, nem na metade do curso, eu já estava tendo resultados, assim, na primeira sessão. E aí foi o que aconteceu, porque começaram a falar um para o outro, e eu comecei a divulgar mais também, e aí aumentou meus clientes, assim, muito. Você lembra, quando você entrou no curso, quantos pacientes você estava atendendo? Eu estava atendendo uns quatro. Quatro. E depois você começou a ter resultado e tal, em quanto tempo você conseguiu, por exemplo, reverter o dinheiro do curso, ou ter pacientes que pudessem te ajudar nas despesas de casa? Você consegue lembrar? Em dois meses, eu já tinha adquirido o valor total do curso. Em dois meses? Já tinha quitado o curso só com os meus atendimentos. Que legal, hein? E aí depois, eu fui crescendo cada vez mais o número de clientes, e eu cheguei a ter, na época, e foi acho que uns 35 clientes, ou 40, se eu não me engano. Não cheguei a calcular direitinho ali, mas foi porque... Daí vem muita gente também que quer testar e não continua, né? Daí, incluindo esses. Mas a maioria concluiu, sim. Que legal, hein? Resultados incríveis, então, você teve. Incríveis. Bahia, dor. O que mais na cabeça é isso aqui? O que eu foquei, prof, na época, foi em novembro. Então, eu foquei muito no emagrecimento. E aí, como eu não tinha mais... Aumentou muito o número de clientes, eu só atendia domicílio. E aí, como eu não tinha tempo, né? De ficar me locomovendo até a casa dos pacientes. Eu atendi, na época, a dona de uma estética do bairro onde é que eu morava. E ela gostou muito. Atendi ela, na época, pra fibromiologia... Pra fibromiologia, não. Desculpa, pra artrite no punho. E ela adorou o resultado. E aí, já me indicou pro amigo, que já indicou pra mãe, enfim, pra família toda. E aí, ela me propôs uma parceria. E aí, eu fechei uma parceria com ela. E aí, como era estética, né? Resolvi focar mais no emagrecimento. E começou a dar resultado. Eu tive pacientes que perderam um quilo em uma única sessão. Caramba, que legal. E aí, foi... Como era verão, né? Foi o que deu o maior resultado. E que foi o que me levou depois a chegar ao 5K. Então, eu ia até te perguntar. Você falou ali que estava em 35, 40 pacientes. Quanto que você estava cobrando sua consulta? Naquela época, eu estava cobrando em torno de uns 30 reais. Foi bem pouquinho. E eu não tinha muita segurança, né? Pro começo, isso? Isso. Eu não tinha segurança, né? Eu tinha muita dificuldade. E aí, quando eu... Mesmo que eu estivesse sentado no AS, eu disse, vamos continuar ali. Aí, depois, eu aumentei para 40 reais no pacote. Hoje, já não é mais esse valor, né? Mas, naquela época, eu cheguei a 40 reais, 40 reais no pacote. E agora? Quanto é que você cobra na sua consulta? Hoje, eu cobro 60. 60 reais a consulta. Se for só a auriculoterapia, né? Porque tem agora... Eu já consegui fazer mais cursos, graças à auriculoterapia. Consegui fazer mais cursos, adquirir mais conhecimento. Então, tem mais outras terapias para oferecer também. Olha isso, né? Como é que você vai crescendo daí, em termos de conhecimento, realmente, né? Para chegar a 5 mil reais. Quer dizer, você é a Auriculover 5K, que eu estava brincando e explicando para o pessoal. É, agora eu já tenho a camiseta, ó. Olha lá, olha lá. Chegou. Que legal. A live passada não tinha chegado, hein? Logo, você vai ganhar seu troféu agora, hein, Lidiane? Ai, eu espero ansiosa. Ó.